E aí, jovens, aqui é quem fala o Tio Sam e hoje vamos pra mais uma gameplay de Pokémon do Seja Online, dessa vez gravando um deck que vocês já estão acostumados, era um dos melhores decks do formato passado, Buzzhole Like a Rock, só que ele ganhou uma carta nova da coleção nova Trovões Perdidos, que o Buzzhole não precisa ver como inimigo, acaba que pode ser como um parceiro também, que é a Nine Tails e a Lola, e também tem alguma junção ali que deu uma diminuída na lista, mas não perdeu em nada na consistência, que é o que acontece nos casos de alguns decks que já usavam estágio 1. Então vamos lá, basicamente aqui nós temos o Buzzhole, a estratégia é a mesma, a gente vai começar com o Buzzhole Baby, o Buzzhole Baby vai começar colocando muito dano na mesa, quando tiver 4 cartas de prêmio ele vai dar um baita dano, e depois disso você seta a sua mesa pra... quando você pode iniciar o jogo fazendo ali o seu campo com Ladeira Brooklet, o estádio que vai buscar os Pokémons de Água e Lotador, um base que coloca no seu banco, e você pode fazer também com o Vulpix e a Lola, que por nenhuma energia ele dá o Baliza pegando 2 Pokémons e colocando na sua mão para o próximo turno. Porém, tinha um grande problema desse deck, que a gente chegava a falar até que era meio que uma covardia, vamos assim dizer, achou o Beast Ring, achou o portal de criatura no turno certo, cara, Game Changer é muito impossível perder, fica muito roubado, consegue achar as energias tudo, tirar as energias tudo do deck, tá aqui, é um item o portal de criatura, se você tiver com 3, 4 prêmios, você vai poder pegar 2 cartas de energia no seu deck e ligar em uma outra criatura? Tudo bem, então pra comprar os últimos prêmios que me faltam, eu posso ir de Impacto Ossudo ou Expansão GX, dependendo da situação, e fechar ali aquela quantidade de prêmios, vou estar super seguro e tendo respostas a qualquer altura que o meu oponente me responder. E se eu pudesse buscar esses itens na hora que eu quisesse, como por exemplo com o 9T ou Jalola, no momento chave, quando o meu oponente fizer 2, 3, 4 prêmios ali, ao invés de pegar um supporter, gerar a mão e torcer pra vir um Beast Ring, e se de repente eu puder buscar até 2 Beast Rings, é isso que a Lola lá em Deus vai fazer, com a sua habilidade Orientação Misteriosa, ela busca 2 itens e coloca na sua mão, simplesmente assim. Ela tem um ataque por uma energia de fada e uma incolor, causa 70 de dano, porque eu ative 31 do banco, e depois Sublimação GX, que simplesmente, se for uma outra criatura, ela nocauteia em um ataque só. Como vamos fazer? Porque o meu deck nunca utilizou energia de fada. Tudo bem, vamos com 3 unidades da energia unitária, a versão fada noturna e lutador. Então ela encaixa aqui efeito luva nesse deck, e nós temos a energia também para criaturas, pra deixar um dano aí a mais do Buzz Holy sempre que possível. É um dos decks, até onde eu saiba, que tem mais tipo cartas Estrela Prisma nesse momento aqui, porque a gente tem a Dianse, a Dianse, temos o Ditto, e temos aqui também a energia. A gente vai trabalhar com 8 energias básicas, lutadoras, e nós temos uma coisa interessante aqui também. Se você estiver perdendo aí a partida, você pode usar o contra-ataque de alcance. Qualquer Pokémon, se você tiver menos prêmios que o seu oponente, se você tiver mais prêmios que o seu oponente, na verdade, eu sei, você tem que estar perdendo a partida, não pode estar empatando, nem estar ganhando. Você vai poder pagar uma energia incolor a menos dos seus ataques. Isso quer dizer o quê? Para o Buzz Holy, não muda nada, ele continua precisando de todas as energias de luta. Aqui, pode ser que você bata com balanço por uma energia a menos, pode ser que isso seja interessante. Aqui, pode ser que você use o GX por uma a menos, pode ser que já use o golpe de garra por duas energias, que era mais ou menos ali um problema do Like and Rock em algumas situações. E o mais interessante de todos é aqui para a nossa 9T ou Jalola, a carta nova do Soylua 8 que está entrando aí nesse deck como parceira, podendo bater com apenas uma energia 70 no ativo e 30 no do banco. Ou um GX para nocautear uma outra criatura por apenas uma energia, desde que você ache o contra-ataque de alcance. Cara, é muito difícil o nome dessa cara. Eu vou decorar ainda, porque é lançamento da coleção ainda. A gente vai chegar lá. Bom, aí nós temos dois Vulpix Jalola, duas Nine Tails. Um Rock and Rough, um Like and Rock. Duas linhas evolutivas estágio 1. Não era melhor ter três Vulpix e duas Nine Tails, não era mais consistente? Será que dois dois Like and Rock não é melhor? Ou talvez dois Rock and Rough e um Like and Rock, para não ser tão assim? E se a gente puder substituir isso, pegar essa linha de um Nine Tails e essa linha de um Like and Rock, ou que seja esse Rock and Rough adicional e esse Vulpix Jalola adicional e tornar ele uma carta só. Que é o que o Dito vai fazer. O Dito Estrela Prisma com a sua habilidade Evolução Onipotente, ele vai poder evoluir para qualquer estágio 1. Então ele vira ali o Pokémon que precisar, né? A característica do Dito. Se ele precisar ser um Vulpix, ele vira um Vulpix e vai evoluir para o Nine Tails Jalola. Se naquele determinado momento você precisa de um Like and Rock para usar a habilidade, para dar a Catcher, você dá ali, chama o Like and Rock com a Ultra Ball, no caso, e coloca em cima do Dito, dando ali alvo no Pokémon do banco do oponente, trazendo para ativo. Não, eu preciso é de dois itens aqui nesse momento. Então pronto. Traz a Lola lá em Teus, consegue pegar esses dois itens com a habilidade. Extremamente versátil o Dito nesse deck. Vai ter decks que ele ainda vai ser mais versátil ainda, tá? Então nós temos aqui a Diança Estrela Prisma aumentando 20 de dano de todos os ataques dos nossos Pokémons lutador. Isso daqui tem que entrar em campo o mais rápido possível. Se o oponente quiser dar alvo nela para tirá-la de campo, ok. A gente continua com todos os atacantes, continuando bem na fita e sem dano. O Like and Rock, além dele ter essa habilidade que eu falei para vocês de dar o efeito do Guzma, da Catcher, chamar um Pokémon do banco do oponente para ativo, ele por 3 energias causa 110 de dano ou 50 de dano para cada Pokémon no banco do oponente. Então o cara tem que ficar se policiando ali, porque baixou 4 Pokémons, meu amigo, o Like and Rock vai matar, porque aqui tem Diança, vai ter o Nogueira, cara, tem diversas coisas para ele aumentar esse dano. Nós vamos com duas Tapuleles, com a habilidade Toque Assombroso, não tem como usar o Cura Tapo GX, mas tem também como usar Impulse Energia para 20 danos vezes as energias ligadas nela e no Pokémon do oponente. A gente vai poder buscar aqui apoiadores nesse deck que são mais enxutos, tá? Nós temos a opção de girar cartas na mão, que é a Cintia, embaralha a mão comprando 6. Nós temos 4 Guzmas, que a gente sempre quer dar alvo em algum Pokémon específico do oponente. Nós temos 1 Hit KO, temos, mas no início do jogo a gente pode tentar controlar um pouco mais. Então o Guzma é muito válido nessas situações. E vamos com duas Lílian, para a gente tentar começar com ela no começo do jogo, ou quem sabe dar uma Lely para a Lílian logo no primeiro turno, porque afinal de contas ao invés de comprar cartas até ter 6 na mão, vamos comprar até ter 8. E o Nogueira está aqui para fechar um dano ou outro muito chave, de preferência até buscando com uma Lely, para não ficar aquela coisa muito da sorte, né? De ter a carta no momento certo dá bom. Ele vai comprar 2 cartas e aumentar 20 de dano do seu ataque naquele turno. Precisou de algum suporte e a gente reaproveita com o Palped, embaralha 2 deles da pilha de descarte no deck de novo. Uma multisubstituição para corrigir um ataque improvável ali do oponente de uma hora para a outra. Lembrando que ele move energias especiais também, tá? Do banco para o seu Pokémon ativo. Uma Maca de Resgate, poxa, nocautearam o meu Lely e Rock, eu preciso de outro Lely e Rock, descartei o Lely e Rock, tô precisando do Lely e Rock agora para evoluir em cima desse dito aqui. Maca de Resgate, busca quem tá na pele de descarte e consegue colocar em campo. Lota de Energia, olha as 7 primeiras do baralho, pega uma energia, opa, tá faltando energia e tal, mas não. Você tem a Lota de Energia, é como se jogasse com 59 cartas e corrigisse uma falta de energia em um determinado turno. Então você vai olhar ali as 7 primeiras e consegue pegar. Corda de Fuga, eu tive essa dúvida recentemente nos comentários do vídeo. Poxa, vocês idolatram muito o Gusme, eu não sei porque vocês gostam do Gusme, é apoiador, só pode usar o no turno. Eu prefiro muito mais a Corda de Fuga, que faz a mesma coisa e ainda é item. Por que vocês não usam Corda de Fuga? A Corda de Fuga tem uma diferença crucial aqui. Tudo bem que você vai trocar o seu Pokémon ativo pelo Pokémon que você quiser do banco. Porém, a Corda de Fuga, ela faz o seu oponente trocar o Pokémon ativo dele por um dos Pokémon do banco. Isso não é feito de forma aleatória, isso é feito a escolha dele. Então beleza, você manda embora o Pokémon ativo que você não queria que estivesse ali, ou você basicamente manda por um efeito porque é obrigatório e depois você faz a substituição que você queria. Mas ela, você não escolhe, não é igual o Gusme que ele fala, vem você que é você que eu quero que fique preso aqui na frente ou é você que eu quero que seja nocauteado. Então é meio que essa diferença é muito drástica, tá? Por isso que essa carta é um item e por isso que esse daqui é um apoiador. Você poder escolher o Pokémon que você quer nocautear pode ser algo gigantesco durante a partida, tá? Vamos com uma bola de ninho pra buscar um Pokémon básico e colocar no banco. A gente também tem uma substituição fora os quatro Gusmas, a Corda de Fuga são seis coisas aí pra estar trocando os Pokémon. tem algum estádio chato, não conseguiu quebrar com seu ladeira Bruklet, claro que não vai conseguir quebrar um Estrela Prisma, mas temos aqui Ventilador de Campo que remove uma combinação de até duas ferramentas Pokémon e estádio em jogo. E pra finalizar aí as quatro outra bolas, né? Descarta duas cartas da mão pra pegar dois Pokémons, pra pegar um Pokémon e colocar na sua mão. Então é isso, o Buzzhole segue firme com a sua estratégia durona, causa dano rápido, indo em resposta, porém ele ganha uma resposta agradável contra os decks psíquicos, né? Que geralmente você não podia errar nenhuma curva ali, né? Tinha que ir batendo com o Buzzhole e Baby, não sendo acauteado tão fácil, tipo, não errar nada, cara. Era uma partida muito acirrada. Agora não, agora você tem o Like and Rock e pode entrar com uma opção a mais, não é essa linha um tão, assim, distante de ser feita, graças ao dito, e você também tem a opção de jogar um pouco aí, né? Por mais tempo, com a Nine and Tails de Alola. Fora que, se for mesmo que seja um Malamar, baixou uma outra criatura ali, pode estar levando esse GX e ser nocauteado, mesmo que a Nine and Tails não tenha uma condição ali de causar dano suficiente, tá? Então esses 30 de dano dela pode ser muito interessante pra finalizar qualquer outro golpe. É um deck que continua forte, na minha opinião. A grande chave desse deck é a Nine and Tails poder entrar no turno que você pode usar o Beast Ring e garantir o seu Beast Ring. Então você garante ter as outras criaturas em campo, coloca essas energias em campo e, meu, você dá um passo gigantesco em vantagem. Você fica muito de boa na situação. Vamos ver isso na prática, porque pela teoria, na minha cabeça, é uma baita de uma vantagem. Nine and Tails Buzz, vamos ver como é que a gente vai. Acho que eu tô numa sequência aqui. Não, não tô, não. Vamos lá. Vamos de Nine and Tails, Buzz Holy com Like a Rock e não sei também o nome pra esse deck, não. Vamos pegar o Jeff Marreiro. Será que é o rapaz que joga os torneios internacionais aí? Sempre ou é só um sobrenome? O Marreiro aí. Eu esqueci agora o nome dele, cara. O Marreiro. Não era, tipo... Esqueci totalmente agora. Agora já era. Vamos que vamos. Pessoal, o primeiro link na descrição vai te levar pro site da Playground, cara. Lá, as cartas dessa coleção nova, pra você ir modificando o seu deck, já atualizar o seu deck, já estão lá, tá? À sua disposição. E você consegue... Cara, essa mão aqui, será que tá pra Buzz Holy? Tá pra Buzz Holy ou tá pra Vulpix, hein, cara? Eu acho que é Baby Buzz, hein, velho? Não precisamos de Vulpix aqui, não. Deixa o Vulpix no banco, porque a gente quer mais que ele evolua. Não é acelerar o jogo e ele ser nocauteado. Pelo menos é o meu teste, né? Vamos testar juntos? Cara, contra-ataque de alcance. Esse daqui é interessante, hein, cara? Mas é interessante aqui. Beleza? Já vou fazer aqui. Cara, esse Beast Ring, eu não sei se é algo que eu quero perder por agora, não. Acho que eu vou dar só uma Cintia da Humildade. Se bem que a gente pode dar uma Lily, né, cara? Vamos dar a Ultra Ball na Cintia, na Ultra Ball. Vamos guardar o Portal de Criatura. Pode ser algo interessante. Vamos trazer mais um Baby Buzz, será? Ou a gente traz uma Diancy? O que vocês acham? Eu acho que a gente pode trazer a Diancy nesse momento. Vamos pra Lily. Lily pra Lily e tentar comprar a nossa energia do turno aí. Não deve ser tão difícil assim, né, cara? Tá aqui a nossa Lily. Pra isou uma, mas as outras estavam aqui. Primeiro link na descrição vai te levar pro site da Playground. As cartas avulsas de trovões perdidos já está disponível. E pra você que quer ajudar aqui o canal, ajude a nossa parceira, cara. A nossa parceira Playground tá dando 10% de desconto pra você. Basta colocar o código LOSTTHUNDER, tá? No final da sua compra. Aqui vai estar toda a descrição, na descrição do vídeo, como que escreve o LOSTTHUNDER e tudo mais. Beleza? Bom, eu vou colocar aqui uma retinha, cara. Eu acho que não vou colocar uma retinha aqui, não. Acho que eu vou colocar essa energia unitária aqui no meu Vulpix de Alula. Eu acho que é isso que eu quero pra minha vida. É isso que eu quero pra minha vida? Cara, talvez não, hein? Talvez eu queira colocar uma energia aqui mesmo e Deus que cuida. Vamos que vamos. Finalizei. Aparentemente é um Malamar, né, cara? É a Pseudo... Bad, Matt, vamos assim dizer. Ele veio ali de aula do Professor Elm, né, cara? Carta importantíssima aí, que meio que substituiu a Bridget na maioria dos decks que precisam de cartas com evolução. É o caso do Malamar, é o caso do... Caramba, é um... Esse rapaz tá aqui, então, de sorte, hein, cara? Cara, começando. Começou bem só o Starter. E ele passou. Ok. Vamos fazer um Dita, então. Afinal de contas, a flexibilidade dele é bem interessante. A gente pode dar um marretão ali pra... Nada, né? Não vai mudar em nada a nossa situação. Tudo que a gente pode fazer aqui é dar esse Nogueira. Vamos começar com o Nogueira, né, cara? Ahn... Bom... Veio... Eu acho que vale o risco, hein, cara? Vamos colocar aqui. Vou colocar a energia. Já que veio, né, velho? Já que veio, vamos fazer acontecer. Marretão... Não dava pra dar o balanço? Ah, eu tenho que tá perdendo, né, cara? Desculpem. Tem que lembrar disso. Contra-ataque de alcance. Vamos lá. Agora a gente morre, né? Se ele ligar uma Double aqui, a gente tá morrendo. E eu preciso achar um... Um Nine Teus, né, cara? Achar um Nine Teus seria bom. Não precisava dessa energia aqui. Foi totalmente errado. Eu perdi duas cartas, né, cara, do turno. Faixa de escolha ali no Zoroark. Se a gente forçar ele ali a dar um... A gente pode preservar esse BuzzRole, né, cara? Se ele colocar essa Double aí, é meio arriscado, né? Ele leva o nosso BuzzRole... Leva o BuzzRole? Não leva o BuzzRole com a Double. Leva demais o BuzzRole com a Double. É 20 mais, né? 20 mais, tem duas. 60, 120. Não leva o BuzzRole. Política de fraqueza. Foi no Zoroua. Tá. Vamos que vamos. Estamos comprando até bem, né, cara? Pra quem, tipo, não tem absolutamente nada aqui. Bom, pra quem não tem absolutamente nada, cara, que tá sendo o nosso caso, será que eu continuo batendo com esse BuzzRole? Eu acho que a gente pode continuar batendo com esse BuzzRole, sim. A questão aqui é... Não estamos comprando nada, né, velho? Mas vamos que vamos. Acho que eu posso dar um Palped pra ver se... Aqui os recursos do deck a gente viu que são meio isolados ali. Vamos voltar essa Cintia e essa Lily pro deck. Vou bater de Marretão. Vai ser 30 mais 20 por causa da Dayansa. A gente consegue o Knockout. Ele vem de Zoroark. O Zoroark não consegue nocautear a gente. Então a gente fica numa situação levemente legal. Vamos dizer assim. A gente tem tudo pra dar resposta nesses Zoroark aqui o mais rápido possível. Ele achou os 10 a mais de dano dele ali. Vamos ver aqui o que a gente consegue nesse momento. Crucial do jogo, diria. Eu vou ter que subir qualquer coisa aqui, né, cara? Dar uma corda de fuga nele. Ele vai ter que achar essa Double, né? Nossa, cara. O Yavail dá dano demais na gente, hein? Puts, ele não pode montar um Yavail nem a pau. Mas ele vai montar um Yavail. E vai dar dano demais na gente. A não ser que a gente evolua aqui o mais rápido possível, velho. Pior que o Dito vai evoluir pra alguém com habilidade. O Vulpix que não tem habilidade, evolui pra alguém com habilidade. É isso aí. É meio difícil mesmo a situação. Ele achou a Narinteus dele ali. Pokémon muito versátil, cara. É a segunda vez já que eu tô mostrando esse Pokémon. Mas cada deck que mostra ele, ele tem uma função totalmente diferenciada. Aí, ele pegou um Pegador personalizado e uma Grande Bola. Será que ele vai dar um Counter Catcher na gente? Um Pegador personalizado duplo seguido? É isso? Pegou um Dito. Estão vendo que essas cartas são super versáteis, né? Nine, Teus e Dito. Pegador personalizado. Jogou dois ao mesmo tempo, então ele consegue dar Catcher, literalmente. Ele tem as seguintes opções. Se você jogou uma carta, compra até T3. Se você jogou duas, você pega, bate e consegue voltar ali os bichinhos todos. Bom, ele bateu aí no nosso jovem com política de fraqueza, tá? Então vamos subir aqui o nosso rapaz. Agora a gente topdeca uma Cynthia. Finalmente, né? Finalmente aqui essa Cynthia. Cara, maca de resgate já, sem dúvida alguma. Vamos trazer o Eevee, pequeno Eevee. Cara, será que a gente acha uma energia? A gente pode dar a Corda de Fuga também, né, cara? Não importa muito. Quem ele mandar aí vai tomar um bom dano, viu? Então, show de bola. Ok. A gente pode dar esse Multiswitch aqui pra não correr riscos. E vamos de Cynthia. A gente achou aqui uma outra criatura, cara, mas não é o nosso rolê no momento, né? Vamos colocar aqui uma energia aqui, porque a gente já perdeu os countergain. Então a gente vai precisar dessa energia pra bater futuramente com a Nine Tails. Então eu vou segurar essa onda aqui. E nós vamos de Soco Jato aqui. Vai ser pra nocaute. E vamos pôr 30 de dano no rapaz que tem política de fraqueza. Grande bola. Ele subiu a fada. Ok. Bom, se ele achar a mesma coisa que a gente fez, tá? Que seria contra-ataque de alcance e achar uma energia unitária de fada. Ele consegue nocautear a gente em um hit com um GX, né? Ele vai fazer exatamente isso. Se ele tiver essas cartas no deck com a Lulu, vai pegar duas cartas, vai pôr no topo. Provavelmente o de diminuir o custo de energia. Isso vai deixar ele com muito dano ali, né? Tipo, muita coisa. Contra-ataque de alcance. Lá vai ele pra Unity Erdard. E é isso daí. E tomamos do mesmo veneno nosso. Mas é bom que ficou ilustrado aí mostrando. Ele chega no nocaute com um ataque só. E agora aqui, meus amigos, o da hora mesmo. A gente pode ir de quê aqui, cara? Eu vou de Gusma, né? Quem que eu não quero bater, cara? Eu não quero bater com a Dianz, com certeza. Bom, vamos lá. Ladeira Bruklet. Aqui já não tá funcionando, né? Ele vai ter que pôr outra energia na Lulaline Tales. Aqui, se tirar esse título, é um pouco interessante. Porque ele fica numa situação um pouco mais delicada ali. Vamos tentar. A gente tem que ativar esse turno. O problema de dar Gusma esse turno é que a gente vai perder o Beast Ring, né, cara? Então nós não podemos perder o Beast Ring. Vamos fazer aqui, ó. Energia. Podemos perder essa Cíntia, cara? Porque tem que dar Gusma, né, velho? Não tem o que fazer. Vamos ter que perder a Cíntia. A gente pode buscar aqui... O nosso Buzz gigante. Buzz, Buzzão. E aqui nós temos energia para a Ultra Criatura. Aqui nesse rapaz. Vamos guardar um pouco, né, cara? Vamos lá. Nine Tails. Vamos pegar um Portal de Criatura. Dois Portais de Criatura, cara? Eu acho que é dois Portais de Criatura, hein? Se a gente chamar esse rapaz aqui, a gente consegue nocautear ele? Consegue, não consegue com o Gusma? Uma energia mais a faixa. Dá 30, 60, 90, 110, 220. A gente termina e ainda coloca 30 ali no outro rapaz. Vamos trazer o Portal de Criatura, então? E vamos trazer aqui a faixa de escolha. Isso mesmo. Que aí, cara? Boa sorte para você aí, ó. Se você conseguir tirar esse rapaz aí... Show de bola. Parabéns para você. A gente vai ficar meio que sem nada na mão, né? Mas não tem problema, não. Zoroark, vem para cá. Vem para cá assinar a sua Filipeta. Soco Jato, né, cara? Soco Jato. Trintão, 60, 90, 110. Tá certo, né, galera? Espero que sim. Trintão aqui nessa Nine Tails, cara. É o único jeito desse bicho morrer depois. Sem arriscar muito. Vamos lá, porque a gente ativou o rolê dela de novo. Ela está batendo. Levei ele com Zoroark com Política de Fraqueza. Agora não importa muito, porque a gente tem GX. A gente está meio que pronto para... Ele não está levando muita coisa nossa aqui. A gente tem uma energia na mão para recuar. A não ser que seja um bicho maior aqui com dois de recuo. O único que eu não conseguiria recuar é a Dianse, se ele levar para frente. Mas a gente tem muitas opções de recuo. Pode ser que ainda compre. Se não, o Buzzhole pode bater com Impacto Ossudo, pode bater com GX. Está tudo liberado. O GX não mata, né? Tem que ser Impacto Ossudo aqui. Mas Impacto Ossudo para 220. É muita coisa. Está levando todo mundo aqui praticamente. Está suave. Ele tem... Um Ditto. Pode fazer um Alola Line Tails em cima dele aqui nesse momento. Mas eu acho que... Olha lá. Tomamos o Guzman. Se foi para a Dianse, ok. Ok. A gente vai tomar 70, 30. A gente tem que dar um jeito de recuar essa da Dianse. Era o único Pokémon que a gente não conseguiria recuar. Vamos ver se eu tenho algo aqui. É o Top Deco, Guzman. Maldade pura, né, cara? Vamos lá. Lely. GG, brother. Foi bonito, foi. Foi intenso, foi. Por mais que a gente tivesse batido ali, a gente pode dar Impacto Ossudo. Bom, a partida estava a nosso favor, né, cara? Era vantajosa. Por mais que ele tente colocar ali a política de fraqueza, é meio que muito favorável para o Buzz Role, velho. Ainda mais com o cara, a Nine Tails ali, insana. A gente com a energia da criatura na mão, mano, a gente buscou... Foi bizarro, né, cara? Busca o Portal de Criatura. Do nada a gente montou um Buzz Role, nocauteando o Zero Arc GX com o primeiro ataque, que batia 30x30. Claro que lá no início do jogo a gente construiu essa base de ter a adiância Estrela Prisma, mas mesmo assim é muito forte. Muito forte a adição da Nine Tails para esse deck. Bom, aqui não está tão interessante assim mais, né? Vamos lá. Vamos ter que pegar uma Lely aqui, provavelmente, para... Vamos ver o que a gente topdeca. Opa! E essa Lely aí no topdeca, Tilsana? Cara. A Lapras. Eu vou perder esse contra-ataque de alcance. E vou perder esse Gusma. Eu vou fazer um Vulpix. Eu vou colocar aqui. E eu vou dar uma Lely para a Lely. O Black and Rock está aqui. Minhas Nine Tails estão aqui. O Dito está aqui. Dois portais de criatura. Eu tenho uma Beast Energy e uma Unity Energy nos prêmios. Então, vou ter que jogar baseando muito nas minhas energias básicas. Lembrar disso. Será que eu já posso fechar esse banco? Acho que posso, né? Do jeito que está aqui. Acho que com certeza eu posso. Só vamos. Deixa ele jogar que ele monta esse bicho aqui muito rápido, viu? E ele acha a faixa de escolha dele ali também. Leva o BuzzRole. É mó bizarro. A gente vai ter que conseguir dar esses porradões aí também para o lado dele. Esse strengthinho aqui do BuzzRole tem que pingar em uma outra Lapras o mais rápido possível. Tomara que ele baixe outra Lapras GX desse turno. Porque aí a gente pinga 30 na outra Lapras e fica um pouco mais suave. Ele já mandou uma energia aqui, cara. Que loucura. Fez uma Cintia. Vai rodar a mão. Cara, baixa mais uma Lapras. Uma Lapras GX. Eu preciso pôr 30 de dano nela. Não no BK aqui, ó. No Whopper. Poxa. Não deu, né? Pois é isso. Vamos lá, vamos lá. O que está top aqui, cara? Aqui eu acho que a gente pode jogar um pouco de Nine Tails, cara. Será? Nine Tails a gente quer que bata com uma energia a menos, né? Vamos pôr aqui no Baby Buzz esse daqui já. Se tomar um negócio, tomamos. Paciência. A gente quer dois itens agora, cara? A gente não quer dois itens agora. Eu acho que a minha mão está muito boa, hein, velho? Para dar uma resposta nele. Eu vou só dar um soquinho jato da humildade. Perdi a energia do turno? Perdi, mas... Soquinho jato da humildade, cara. Minha mão estava muito boa aqui. Deixa ele comprar quantas ele quiser por lá. Se por acaso ele vir a nocautear, eu monto o Baby Buzz. Eu consigo, sabe? Chamar o BuzzRole GX agora que ele fez o Ladeira. Agora ele não fez mais ali, né? Agora sim tem a Laprinhas onde a gente poderia estar colocando esses 30 de dano. Até porque o Quagsar tem muita vida, né? O Quagsar não morre para esses 30 aí de 30, 30, 30. Não morre nunca. Precisamos escolher alguém para ser ativo e esse alguém vai ser o Baby Buzz. E ele fez um Whopper. Um Quagsar. 120 de dano, muito dano. Colocou uma energia ali, vai dar a Cynthia. Ele consegue mover tudo. Ele vai nocautear alguém, né, cara? Mas a melhor coisa que ele tinha para nocautear aqui, eu acho que era o Baby Buzz. Ele vai preferir bater 100zão e 20 de dano em todos os nossos pokémons do banco. Assim ele não nocauteia ninguém. Ele não ativa os nossos danos. Deixa a gente numa situação um pouco mais delicada ali, né? Mas beleza. A gente ainda tem um turno. A não ser que ele faça aquele outro... Aquele outro rapaz lá. Então como a gente tem um turno, vamos fazer assim. Vamos subir esse rapaz. E eu vou dar uma Lilian, cara. Lilianzinha da humildade aqui. Ventilador de campo é um pouco interessante. Não sei se nesse momento posso guardar um pouco. Vamos só de soco jato. Colocar 30 aqui nessa outra lapras. Isso daí. No próximo turno a gente não escapa da Cynthia, né, cara? Vamos ter que dar uma Cynthia aí de alguma forma. Imitadora. Vai copiar para ter 6 na mão. Agora sim, o nosso ventilador de campo está gigante na tática dele. Vai doer bem mais. Ele provavelmente vai repetir o ataque, mas não mata ninguém. Vamos tirar aqui e aqui. Com 50 de dano eu estou matando alguém, cara? Não estou matando ninguém, né, velho? Isso que é foda. Bom. Vamos fazer essa mocinha aqui, né, cara? Está na hora já. Até porque ele morre no próximo turno. Aquele outro item não está mais aqui entre nós. Cara, pau pede. Pau pede a pedida, eu acho. Em quem eu quero dar dano, em quem eu quero prender o jogo? Quagsar? Eu acho que Quagsar é uma boa, cara. Ele vai ter que pagar o custo de recuo. Eu acho que ele não está muito... Não está muito afim de pagar esse custo de recuo desse jeito não, sabe? Com Quagsar. Não nesse momento. Também não estou muito afim de perder o meu Laker, o meu Walker Ruff muito em breve. Já vamos garantir isso daí. Vem você para cá, você que já tem dano. Cara. Quem, 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 quem? Você, vai. Você, like a rock. Escolhi você. Pau pede para voltar as Cintias que a gente acabou de mandar de graça para lá. Cintia, Cintia. Cintia, Cintia, cara. E vamos de Cintia. Não tem porquê continuar perdendo a energia do turno, a gente tem que comprar alguma coisa em algum momento. Mas não foi dessa vez que a gente comprou. Vamos lá. Soco jato para trintão aqui, cara. Trinta ali resolve alguma coisa, velho, nesse Volcanion. Ah, Nine Tails não mata ele. O Marreta já está levando ele. Trinta de dano nessa Lapras também não está resolvendo muito ou resolve? Ela vai para cento e trinta, cara. Não resolve, né, cara? Eu não vou Canion mesmo, vai. As energias estão todas lá. Para ele bater com ele é muito arriscado. Deixa ele correr esse risco aí. A gente mudou para uma mão com zero energias, com zero resposta com ele. Ele achou mais um compartilhamento de experiência ali. Ele pode bater com o Quagsar mesmo, né, cara? Tem essa. E a gente está sem energia na mão, correndo o risco de perder... Correndo o risco de... Nossa, ele vai matar o Baby, né, cara? Puts. Então, estamos tomando uma sova aí, né? Aos poucos estamos tomando essa sova. Subir a Lele. Com certeza não é a nossa atacante. Bom, achamos aqui. Pelo menos. Como não topdecamos nada. Não tem muito o que fazer. Cara. Será? Acho que sim, né? Tentar salvar o rolê aí. Antes que tudo aí, a gente tome múltiplos prêmios aí, muito em breve. Esse Volcano é muito do Capiroto, mano. Caramba, esse trem tem que morrer o mais rápido possível, velho. E ele perdendo as energias. Perdeu ali o Ladeira. Bom, espero eu que ele não tenha um recuo grátis, né, cara? Uma boia. Alguma coisa que ele gasta um Goose, uma perca, duas energias e ecoando esse bicho aí. Assim como quando eu jogava com o Quagsar aqui. A Lapris dele. Pô, tem três Lapris GX em campo, cara. Tá começando a fazer no braço. Bom, o pior é que tem que ser esse cara aqui mesmo, né? O pior de tudo é que tem que ser ele. É o único que a gente pode fazer um Alola Online Teus, buscar os Beast Ring e conseguir bater? Ah, vai recuar apagando. Parece, né? Ou vai bater com o Quagsar mesmo. Recuou? Fala pra mim que recuou e vai bater com alguém. Recuou. Vai bater com a Lapras. Ok. Tô gostando. Tem a faixa? Nossa. Mitou, hein? Aí foi... Aí foi muito triste. Perdemos o Beast Ring. Será que eu vacilei, cara? Não vacilei, né? Não tinha muito o que fazer. Bom. Cada vez mais dramático, né? Ele vai ter que ficar um turno sem bater, é isso? Como ele vai ficar um turno sem bater, vamos manter esse rapaz aqui. Vamos colocar uma energia nele. Esse Buzz Roller é meio inútil agora, né, cara? A Lola Line Tales também não tá tão útil assim, mas... Vamos lá. Vamos deixar aqui a multi-substituição. E uma corda de fuga, né, cara? Tirar do deck, ao menos, ali, pra gente poder pegar essas energias. E é isso. Ele deve ter como vencer a gente. Ele deve ter como parar tudo aí, nesse momento. Ele tem muitas Aquapets ainda. E acabou a partida. Ele tinha o switchzinho. Ele vai trocar, vai dar o mesmo golpe, queimadura de neve da gente. E ele consegue fazer tudo, né, velho? Paciência. Lapris é forte, né, velho? Juiz. 11-0-3. Tá dando um GG ali pra gente. GG, Juiz. Foi, foi. Foi bonito, foi. 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 Não consegui, né, cara? O cara quebrou meu Beast Ring. O cara foi muito God. O cara quebrou o Beast Ring no turno certo. A gente podia ter sobrevivido ali ao ataque do Volcanion, o que seja, mas não. Teoricamente, é a bad match aí, né? Vamos ver se é bad match mesmo. Vou pedir cara aqui. Perdemos a jogada da moeda. Que beleza. Será que é Sceptile, né? Porque ele começou aqui de Sceptile. Será que vai ser ele mesmo? Temos um Mulligan aí, né? Cara, eu acho que é muito Sceptile. Sério. O Lycanroc tem que jogar nessa partida só se, sei lá, velho. Só se Arceus quiser mesmo. Olha lá. Sim. Quero aceitar o meu Mulligan de bom grado. Lá vem ele, hein? Os Antibus. Começou com Nogueira ali. Pareceu que não foi muito bom não. Vixe. É uma variação com Alola Exector. Então, isso daqui é Sceptete. Então, isso daqui é Sceptete, galera. Se é assim... Vamos lá. A Jance não tá aqui. Que definitivamente não é uma coisa boa. Vamos de Cintia, né? Vamos tentar rodar aí. Vamos tentar conseguir pôr dano nele nesse turno. Veio a Corda de Fuga. Vamos tentar setar aqui um pouco. Vamos trazer o Vulpix. Sem dúvida alguma. Vamos de Corda de Fuga. Escolhe aí, brother. Alguém. Você tá vivo por causa da Jance, hein? Por que não vai escolher o Dito, né? Então, você tá vivo aí por causa da Jance, meu amigo. Agradeça ela. E partiu. Pôr no Trico aqui mesmo. Deixa ele fazer aquele Dito ali depois. Fez o Gravaille. O Gravaille agora puxa outro bicho de grama. Ele vai começar uma... Um efeito dominó aí pra cima da gente. Pegou outro Gravaille. Vai fazer o Gravaille em cima do Dito. E o Dito vai puxar outro bicho de grama. Provavelmente um Trico. Todo Pokémon com energia de grama, galera, não toma dano de outra criatura, tá? Se ele fizer o rapaz. Ele falhou, não buscou ninguém. Concedeu. Aparentemente, teve prêmios muito ruins, né? O nosso oponente aí. Vamos pra última, vai. Só pra gente fazer um setup um pouco mais consistente. Pra gente entender um pouco mais de como é que funciona o roteiro desse deck. Foi muito rápido essa. Eu não vou nem contar como... Como algo que realmente está acontecendo aqui. Vamos lá. O Marf! Elétrico! Isso aí é... Isso aí é... Cara, elétrico é topo coco, né, velho? No meio dos spreads aí. É a giratina, né, cara? É aquele deck japonês louco lá. Essa mão nossa aqui tá engraçada, né? Vamos que vamos. Vou fazer os dois Buzz Rolls GX. Acredito que isso faz a gente perder o jogo, mas... É o que vai garantir o nosso Gusma Sagaz aqui, ó. Nem deu pra dar um Gusma Sagaz. Vamos dar aqui uma Lily. Pra gente não perder o turno. Energia de luta. E uma velha Lily pra Sim... Pra Lily, né? Que é o melhor setup aqui desse deck, eu acho, no primeiro turno. Ali a gente ainda recupera com Maca de Resgate. Que tá nos prêmios, a Maca de Resgate. Mas tudo bem. Nenhuma energia pra Izo, só uma de luta regular. Vamos lá. Pra Lilia do T1. Vamos comprar seis cartas. A gente tem energia pro próximo turno. A gente... É importante que a gente tenha o Vulpix, né, cara? É quanto é importante que a gente tenha o Vulpix? Muito, né? Pelo menos eu penso que é muito. Então vamos aqui perder essa... Gusma, cara. Vamos entregar o Gusma e vamos entregar a energia unitária. Pra ter um Vulpix em campo. E é isso. Ele vem de Talismante Feitiço. Provavelmente é o deck do japonês mesmo. E só tem uma Tapulele no deck do japonês, viu? Pra ele começar com ela, foi meio doloroso aí, sem dúvida alguma. Vai começar com o Zinqueês. Uma mão bem cheia ali, né, cara? Pra Lilia. Já mandou a Giratina ali pro banco. A Giratina resiste. 30. É mó pedreira, cara. Essa Giratina aí, mó canseira. Ok. Temos um Ladeira. A gente pode buscar alguém aqui pra, tipo... A gente não tem mais Lely, né, no deck. Então a gente pode buscar um Baby. Eu acho que é mais interessante nesse momento. E torcer pra um futuro top deck aí, né? Cara, aqui dá muita dó, né, velho? Mas tem que fazer alguma coisa aqui. O mais breve possível. Eu vou buscar um Beast Ring. E uma Faixa de Escolha. Pra começar a pôr mais dano na mesa, vai. Já que ele fez essa Lely. Vamos tirar essa Lely o mais rápido possível daqui. Trintão no Inkey. Vai que eu top deck a Beast Ring... A Beast Energy, né, no próximo turno. É uma pressão pra ele. Ele fez uma Lohara, ok. Vai ter que tirar essa Lely daí de qualquer forma, em algum momento. Talismã de Feitiço na Giratina também. Quando eu joguei com esse deck, eu não consegui sair pondo Talismã de Feitiço em todo mundo que ia ser nocauteado, não. Mas o cara tá indo bem aí. Sempre que a gente nocautear um Pokémon que tenha essa carta de ferramenta, pessoal, ele pode atribuir 4 de dano nos nossos Pokémon da forma que ele quiser. Vamos ver, parece que de vez em quando é meio lento lá esse deck mesmo, né, cara? Se ele der um Guzman na gente, a gente tem a resposta da Corda de Fuga. Se alguém for nocauteado, a gente pode ativar o Portal de Criatura a qualquer momento. Ah, ele saiu dessa, né? Com certeza. Se a gente bater de soco jato mais uma vez, aquele outro Bozolio, por mais que ele tenha fraqueza, a gente garante um prêmio extra ali, né, que é o do Malamar. Garantimos só nos trintinha. Mais uma energia na Giratina. Conseguiu recarregar ali a Lely, né, vai fazer a habilidade. Mas e aí, tá batendo com a Giratina? Tesouro Misterioso. Será que ele tem como recuar a Lely? Ou ele tá só preparando? Passou o turno, só preparando. Ok. Bom, humildemente, vou assistir pra ver, né? Deixar a Lely aí. Mais trinta aqui nesse Malamar. A própria Nine Teus fecha o dano ali naquele Malamar já. Ele foi de Taita em Lys, ele consegue agora o recuo e aí sim a gente vai tomar um belo de um Supapo. Agora é real isso daí. Mas ele não tá em condições de responder a gente a altura depois não, né, velho? Ele vai ter que pôr 40 de dano em alguém, cara. Alguém vai morrer. Ele só pode pôr esses 40 de dano no Inkey. Então, pode ser que no próximo turno uma jogada de Corda de Fuga seja bem crucial aí, né, cara? Talvez ele não esteja esperando. Ele pôs os 40 de dano no Inkey ali, velho. Cara, a Nine Teus agora então passa a funcionar, né? Vamos lá. Ele consegue só 130 de dano nela? Então vamos que vamos. Olha, top decamos uma coisa decente. Vamos lá, vai. Vem você aqui. Ativou o Portal de Criatura é pra usar, né, cara? Não usar é pecado. Deixa ele dar a Gusma lá, deixa ele fazer o que ele quiser. Cara, a questão aqui é... Essa Corda de Fuga eu vou esperar um pouco, cara. Eu acho que a gente tem 4 prêmios ali, muito de boa. Achei o outro Portal de Criatura, que é uma loucura. Bola de Ninho, vai. Vou colocar uma energia nesse Vulpix. Se eu colocar uma energia nesse Vulpix, cara, ele não bate nunca mais, hein? Então eu vou colocar esse Portal de Criatura, porque pode ser que a gente... Empate a partida em algum momento e a gente precisa de outras coisas. Então eu vou me manter de uma forma aqui mais segura, tá? Vamos de Pau Pad, sem dúvida alguma. Volta aí, volta esse Gusma aí também. E vamos bater. Ventania Nevada. Showzão. Ninguém morre. Tira o Malamar dele de campo. No próximo turno ele vai fazer um Malamar aí. Show de bola pra ele. Mas morreu quem não tinha talismã de feitiço. E aí, meu brother? Parece que você tá maizicado. Será que você tá maizicado mesmo? Eu acho que não. A gente ainda tem um Substituição no deck? Às vezes eu posso dar uma Corda de Fuga, seguida de Substituição, só pra bater em outro bicho dele. Tá muito difícil pra ele, viu, cara? Eu não sei como voltar dessa partida no lugar dele aí. Beleza, ele colocou 120 de dano na mesa de graça aqui. Só que o que a gente pode fazer? Alô, no Alane e Tails, pra Ventilador de Campo, né, mano? Vai ser gigante essa play. A gente ainda não perdeu. Eu só não sei se tá no deck, mas provavelmente está. A gente pode dar, por exemplo, um Gusma no próximo turno no Inkey. E deixar ali trintão no Malamar já, sabe? Deixar ele numa situação muito difícil, cara. Porque ele vai querer bater, mas pra ele bater ele tem que pôr 40 de dano em alguém, velho. E aí? 40 de dano em quem, meu brother? Vamos lá. A gente tem que comprar dois prêmios nesse próximo turno também. Não dá pra brincar muito com isso, não. E aí, senhorita Giratina? Como vai ficar essa play sua? O Psíquico contra a luta. Esperando o Sr. Marf, 457, tá fazendo a sua play. E ele bateu. Bateu, tomamos. 40 ali no Tapococo. Ele baixou o Tapococo como receptor de dano. Bom. Eu vou fazer a minha play da humildade, né, cara? Esteja aqui, Ventilador. Show. O Ventilador tá aqui. A Energia ainda tá aqui? A Unitária? Beleza. A Unitária tá aqui. Então eu vou atrás do meu... De bater com mais facilidade, cara. Contra-ataque, né? Acho que é a melhor coisa que a gente pode pegar aqui. Nesse momento, sim. Vamos colocar aqui no contra-ataque. É a última vez que a gente tá batendo, né? Com contra-ataque. Beleza. Mas enquanto isso, eu seguro a minha onda ali. Eu tenho um Gusma na mão pra vencer, cara? Não, eu não tenho um Gusma na mão pra vencer. Eu não consigo vencer em nenhuma hipótese. Mas se for pra nocautear alguém, a hora de tirar esses bichos é agora. Então vamos tirar aqui, vamos tirar aqui. Eu vou pôr a minha Energia do turno... Ahn... Nobus Holy? Nobus Holy? Nobus Holy? Cara, eu vou guardar essa Energia, vai. Ela ainda continua meio preciosa, parece. Ventania de nevada. Pode ser que ele não consiga nocautear a Nine Tails. A gente coloca essa Energia na Nine Tails no próximo turno. Como eu tirei aqui da Lele, obviamente o nosso nocaute vai ser lá. Bom, ele tem uma Lamara em campo no momento, né? E a gente tá ativando mais um Portal de Criaturas. Se quiser. Se ele baixar um atacante gigante, tá uma situação muito difícil pra ele. Até agora ele não tem um atacante, né? Ele tem uma Lamara, ele pode fazer o segundo, tem três Energias na pele de Descartes ou mais. Tem três, ele pode fazer uma do turno. Dois Malamara, ele pode energizar alguém e o Tapu Coco tá recuando de graça, isso daí. Se a gente nocautear o Tapu Coco no próximo turno, a gente pode... Não, agora não tem mais como fazer isso. Tomamos um Juiz, a gente tava com uma mão levemente sensual aí pra garantir o caminho da vitória e comprar os dois prêmios nos próximos dois turnos. Energia pra Criatura. Se a gente topdecar um Guzman, a gente tá ganhando o jogo, né? Praticamente, é isso? Não, não é isso. Agora a gente tá ganhando o jogo. Agora acabou. Passou o turno, não tinha mais como, né, cara? Na Nintels bateu um turno de novo, onde ela pinga 30 ali e acabou. O BuzzRole chega, tipo, qualquer outro chegava, tirava tudo ali. Tava bem tranquilo o caminho. Bom, essa foi a minha gameplay de Nintels Buzz. Achei o deck, tipo, achei que foi um baita complemento. O deck, sem dúvida alguma, o BuzzLike ficou mais forte com a lona Nintels, sabe? Então, na minha opinião, não tem motivo pra você usar a versão anterior. É um baita de uma adição. Você viu que toda vez que a Nintels entrou em campo, fora essa última... Mesmo essa última que pareceu ser um pouco inútil, foi muito louco, sabe? Já foi interessante também. E aquela de tirar os dois... Os dois spell tags foi crucial. Foi o que provavelmente deixou a nossa Nintels viva e deixando a gente ganhar até com um turno de antecedência do que a gente tava planejando vencer a partida. Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado demais dessa gameplay, tá? Que todos vocês estejam passando por um ótimo dia e torçam aí por mim pra continuar mantendo esse ritmo aí e gameplay de trovões perdidos todos os dias. Não esquece de deixar nos comentários se você quer alguma gameplay especial. Eu já tô fazendo essa pergunta para os padrinhos, então... Se você quiser fazer parte de um dos padrinhos, o primeiro link na descrição vai te levar pra lá. Talvez esse vídeo tenha um pouco menos de edição, mas é pra justamente ele sair ao mesmo tempo que os outros, tá? Tipo assim, que os outros têm saído pra gente conseguir manter esse ritmo de uma gameplay por dia. Espero que todos vocês estejam passando por um ótimo dia. Fiquem com Deus. Aquele abraço e brofish dos brothers pra encerrar. Tamo junto. Até a próxima. Valeu demais! Uh! Tchau! 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 Obrigado.